Olá pessoal, parabéns por estarem aí acompanhando a mais essa teleaula. Hoje preparamos para vocês aqui uma revisão de um conteúdo que já trabalhamos também, que são as crônicas. Então trabalharemos com esse gênero discursivo novamente, vamos fazer uma retomada e também com relação à análise linguística, vamos retomar os verbos. Os verbos é um conteúdo bem extenso, às vezes a gente não saca, não aprende ali na primeira explicação, às vezes na segunda, mas com o tempo a gente vai se familiarizando e acaba internalizando, se apropriando e fazendo o uso adequado dos verbos, enquanto escritores competentes da língua portuguesa e falantes também. Só que isso requer dedicação, esforço, requer de nós abrir mão de certo tempo para se dedicar aos estudos e se dedicar com concentração e vocês estão fazendo isso. Então só para a gente fazer um breve lembrete aqui, os alunos que estão acessando o Google Classroom, não se esqueçam de clicar lá no link para validar a presença de vocês. E os demais continuem aí firmes, aprendendo, fazendo as atividades, que sempre que a gente aprende coisas novas, a gente só tem a enriquecer o nosso intelecto, a gente só ganha com isso. Certo? Então vamos ler aqui um texto da Clarice Lispector, uma escritora bem famosa, muito cobrada nos vestibulares. Nesse texto ela diz assim, O tempo passa depressa, demais, e a vida é tão curta. Então, para que eu não seja engolido pela voracidade das horas e pelas novidades que fazem o tempo passar depressa, eu cultivo um certo tédio. Degusto assim cada detestável minuto. E cultivo também o vazio silêncio da eternidade da espécie. Quero viver muitos minutos num só minuto. Aqui a gente tem um modelo de crônica, uma crônica curtinha, abordando a questão do tempo. E aqui a Clarice Lispector traz um texto de introspecção psicológica. É um monólogo interior, é um eu conversando consigo próprio e fazendo aqui uma reflexão sobre o que seja o tempo. Então a gente vai aprender também hoje o conceito de efemeridade, que é um conceito bastante utilizado na literatura. Então a gente vai ver que a efemeridade se refere à brevidade do tempo. Na literatura a gente vai ter vários poemas, contos, crônicas, fragmentos de romances que abordam a questão do quanto a vida é efêmera. Não só a vida, como todos os momentos. Os momentos às vezes fazem as pessoas felizes e às vezes outros momentos fazem as pessoas tristes. Mas esses momentos não são eternos, eles são efêmeros. Tudo é muito transitório, tudo passa brevemente. Isso a Clarice Lispector traz aqui já na primeira frase desse texto aqui. O tempo passa depressa demais e a vida é tão curta. Então aqui ela sintetiza bem a questão do que significa a efemeridade. A brevidade dos acontecimentos, a brevidade dos momentos, das circunstâncias, a brevidade da própria existência humana. Então questão 1, vamos começar aqui tentando sistematizar aí um pouco desses conceitos. Observe a frase e assinale um X na alternativa correta. Na frase, o tempo passa depressa demais e a vida é tão curta. Esse enunciado define o conceito de um termo muito utilizado na literatura. Primeira proposta, efemeridade? Pois faz refletir sobre a brevidade da existência humana? Segunda alternativa, eternidade. Pois esclarece que o ser humano é eterno. Muito fácil, né pessoal? Um tempinho só para vocês fazerem essa questão. A verdadeira proposta, efemeridade da existência humana? A verdadeira proposta, efemeridade da existência humana? Amém. Voltando então, pessoal, acertou quem marcou um X na primeira alternativa, né? Que traz ali o conceito de efemeridade, na medida em que leva o leitor a refletir sobre a brevidade da existência humana. Na questão 2 agora, observe a frase e assinale um X na alternativa correta. Então, para que eu não seja engolido pela voracidade das horas e pelas novidades que fazem o tempo passar depressa, o adjetivo em destaque cumpre qual função? O adjetivo em destaque é esse que está em negrito, né? A palavra voracidade. Enfatiza a rapidez com que o tempo devora as horas da existência humana ou revela o quanto o tempo é infinito e dura muito? Mais um tempo para pensarem. Música 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 Ok, pessoal, então acertou essa questão quem marcou também a primeira proposta ali, né? Música 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 ali é o verbo degustar, o verbo cultivar, ok? Até assinalei ali a desinência do meu pessoal em modo temporal com a cor vermelha, né? Deixei a letra ali na cor vermelha para facilitar aí a visualização. Então, um tempinho aí para vocês fazerem esse exercício. Amém. 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 Então, galera, acertou quem conjugou aí o verbo cultivar da seguinte forma. Eu cultivo, tu cultivas, ele cultiva. Nós cultivamos, vós cultivais e eles cultivam. Foi fácil para vocês acertarem a flexão verbal porque eu deixei de presente ali a desinência número pessoal em modo temporal grafado na cor vermelha. Então, ali eu degusto, termina em O, eu cultivo, termina em O. Se eu falar simplesmente cultivamos e perguntar para vocês quem cultivamos, qual seria o sujeito oculto dessa frase? Alguém vai dizer, só pode ser o nós, professora, já que termina em ambos. Então, essa terminação é o que a gente chama de desinência que identifica o número plural, né? Quando eu digo cultivamos, significa que sou eu e mais alguém. Então, somos nós. E a pessoa, né? Nós. Então, por isso que é desinência número pessoal. E também modo temporal porque se eu disse cultivamos, eu estou no tempo presente do modo indicativo. Muito bem. Vamos fazer uma revisão agora dos verbos no imperativo afirmativo, pessoal. E aí, assim, uma especial atenção para o verbo no imperativo afirmativo. Por quê? Porque o imperativo afirmativo é um pouquinho mais complexo do que simplesmente conjugar os verbos no modo indicativo ou até no modo subjuntivo, que é ainda mais fácil. Por quê? Porque ele utiliza aí as duas flexões, ele vai usar tanto algumas flexões do presente do modo indicativo quanto do modo subjuntivo. Em quais pessoas? A gente já viu, né? Que na segunda pessoa do singular, do presente do modo indicativo, né? O tu. E na segunda pessoa do plural. Então, segunda pessoa do singular, segunda pessoa do plural, sem o s. Eu tiro o s e eu componho a segunda pessoa do singular e do plural no imperativo afirmativo. Então, observem lá que fica no modo indicativo eu cultivo, tu cultivas, que é a segunda pessoa do singular. Então, para eu compor o meu imperativo afirmativo, eu vou pegar a palavra cultivas, do tu, vou tirar o s, fica cultivar, e aí eu componho a segunda pessoa do singular do imperativo afirmativo. Então, fica cultiva tu, eu só tiro o s, certo? E também a segunda pessoa do plural aqui, o vós. Então, vós cultivais, tira o s, fica cultivai, vós. Está feito ali o tu e o vós do imperativo afirmativo. Lembrando que o eu, a primeira pessoa do singular, não se conjuga no imperativo afirmativo. E as demais pessoas, professor? O que a gente faz com o ele, o nós e o eles? Ora, as demais pessoas a gente pega na íntegra, do jeito que está ali conjugado, no presente do subjuntivo. Então, eu olho ali, o presente do subjuntivo fica que eu cultive, que tu cultives. Até que não me interessa para compor o imperativo afirmativo. Agora, a partir do ele, terceira pessoa do singular, que fica que ele é cultive. Então, eu pego o cultive e componho o imperativo afirmativo na terceira pessoa do singular, ele. Então, fica cultive, ele. Cultivemos, nós. Olha lá, emprestei, né, do modo subjuntivo. E, no final, ali, a última pessoa do plural ali, o eles, né, então fica cultivem, eles. Então, eu emprestei ele, nós e eles, modo subjuntivo. Então, eu emprestei tu e vós do modo indicativo, né, com uma especificidade. Eu tenho que tirar a letra S, né, então eu tiro a letra S ali, quando eu vou emprestar o tu e o vós do modo indicativo e componho ali o imperativo afirmativo, certo, pessoal? Então, é prestar bastante atenção, não é muito difícil de compreender, né, é só se lembrar que eu pego o presente do indicativo, tiro o S no tu e no vós. E as demais pessoas eu pego do modo subjuntivo, né, do presente e do subjuntivo. E daí eu componho, lembrando que não tem primeira pessoa no imperativo afirmativo, certo? Observe agora a frase. O tempo passa muito depressa, é efêmero demais. Questão 5. Leia atentamente a conjugação do verbo passar no tempo presente dos modos indicativo e subjuntivo. Conjúgue-o no imperativo afirmativo, tá? Então, o que eu estou solicitando nesse enunciado? Que vocês façam um treinamento aí com o verbo passar, né, vocês vão ter que conjugá-lo no imperativo afirmativo, ok, pessoal? Então, um tempinho pra vocês fazerem esse exercício. O que vocês fazem? O que vocês fazem? O que vocês fazem? Amém. 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 Conferindo então, pessoal, acertou quem não conjugou ali na primeira pessoa do singular, no imperativo afirmativo, né? Pra segunda pessoa do singular lá ficou, passa tu. Da onde que você tirou a segunda pessoa do singular? Foi lá pro modo indicativo, no presente, e retirou a letra S, lembram? Então ficou lá, tu passas, né? Você tirou o S e ficou, passa tu. O ele e o nós e o eles, vocês emprestaram aqui do modo subjetivo na íntegra, né? Então ficou, passe ele, né? No modo subjuntivo fica, que ele passe. No imperativo afirmativo, passe ele. Pegamos ali a primeira pessoa do plural também, o nós, né? E emprestamos na íntegra do modo subjuntivo. Então ficou lá, que nós passemos, fica, passemos nós, no imperativo afirmativo. E emprestamos também o eles, né? Do modo subjuntivo, que eles passem, passem eles. Certo, pessoal? Então quem fez assim acertou, parabéns. Mais um exercício pra gente fixar esse conteúdo. Vamos lá. Agora eu vou pedir pra vocês completar as lacunas, utilizando as palavras do quadro abaixo. Então nas palavras do quadro abaixo, vocês têm aqui subjuntivo, primeira, a letra S e segunda. Então essas palavras vocês utilizarão pra compor ali esse enunciado que tá com várias lacunas pra serem preenchidas, né? Quatro lacunas. Então diz lá. O tempo presente do imperativo afirmativo exige a, tem uma lacuna, pessoa do singular e a segunda pessoa do plural da flexão verbal no presente do modo indicativo. Sem a letra, vocês vão marcar. Para as demais pessoas, utiliza-se a flexão verbal na íntegra do modo, vocês vão completar, e o imperativo afirmativo não se conjuga na, em qual pessoa do singular. Um tempo pra vocês resolverem. O 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 tempo pra vocês resolverem. Então galera, olha lá, acertou quem respondeu na primeira lacuna que o tempo presente do imperativo afirmativo exige a flexão verbal na segunda pessoa do singular, tu, e a segunda pessoa do plural, vós, no tempo presente do modo indicativo, porém sem a letra S, conforme a gente viu. Para as demais pessoas, utiliza-se a flexão verbal na íntegra do modo subjuntivo. As demais pessoas lá que são ele, nós e eles, certo? E o imperativo afirmativo não se conjuga na primeira pessoa do singular, que seria o eu. Parabéns. Vamos ler agora outra crônica, né? Lembrando que a gente também está fazendo uma revisão de crônica, né? Além dos verbos. Título da crônica, Catadores de Tralhas e Sonhos, do Milton Raton. São centenas, talvez milhares, os catadores de papel nessa megalópole. Puxam ou empurram carroças e catam objetos no lixo ou nas calçadas. Há carroças exóticas, pintadas com desenhos de figuras pop, seres mitológicos, nuvens, pássaros e vampiros. Em Santana, vi uma carroça que lembrava um jimriquixá, só que maior do que o veículo asiático. Era puxada por um velho e transportava uma avó e seu netinho, sentados em pilhas de papel. Perguntei ao carroceiro quanto ele cobrava pelo transporte de passageiros. Depende. Para perto daqui, cinco reais. Para fora do bairro, cobro quinze ou doze. Depende do passageiro e do dia. Não gasto gasolina, nem nada. É só força mesmo, amigo. E haja força, leitor. Mas esse meio de transporte é raro na metrópole. Quase todas as carroças só carregam quinquilarias. Uma e outra exibem aforismos, poemas, ditados. Vi carroças líricas, políticas, filosóficas, cômicas, moralistas, anarquistas. Numa delas, celia. A verdade é uma desordem. Alguém tem dúvida? Noutra, pintada de verde e amarelo. Aqui só carrego bagunça. Mas sou homem de paz. A que mais me chamou a atenção foi uma carroça linda, com uma pintura geométrica que lembra um quadro de Mondrian. Na lateral estava escrito, carrego todo tipo de tralha e carrego um sonho dentro de mim. Sei que não é fácil encontrar um sonho nas ruas, mas encontrei carroceiros simpáticos e um assunto para escrever essa crônica. Então vejam aqui que a gente tem, mais uma vez, uma retomada do recurso que a gente chama de metalinguagem, que é quando o escritor, nesse caso o cronista, dialoga com o leitor. Então já no início aqui desses slides, a gente tem aqui um fragmento dessa crônica que ele dialoga com o leitor dizendo e haja força, leitor. Então está fazendo aí, estabelecendo uma comunicação que a gente chama de metalinguagem. E no final fica bem claro também essa questão de como produzir a crônica. Porque ele diz aqui, sei que não é fácil encontrar um sonho nas ruas. O que seria esse sonho? Por que ele teria que encontrar esse sonho? Para transformá-lo numa crônica. Num texto que aborda ali uma situação do cotidiano, uma situação corriqueira e que ele acha interessante, que causa ali um estranhamento e ele fala, não, essa situação eu vou transformar numa crônica. Mas encontrei carroceiros simpáticos e um assunto para escrever esta crônica. Certo? Questão 7 agora. Tendo em vista as características da crônica, identifique uma passagem da crônica, Catadores de Tralhos e Sonhos, de Milton Raton, que exemplifique esses elementos composicionais desse gênero discursivo literário. Então, para a letra A. Tema ou assunto vinculado ao cotidiano. B. Farma criativa de transformar um fato corriqueiro em um texto interessante, criativo e reflexivo. E C. Linguagem simples e coloquial. Então, retomando aqui o enunciado, tendo em vista as características da crônica, identifique uma passagem da crônica, Catadores de Tralhos e Sonhos, que exemplifica cada uma das letras aqui, dos enunciados das letras aqui. Então, vocês vão encontrar uma passagem ali na crônica que identifica o assunto, o tema, que esteja vinculado ao cotidiano, em que momento vocês podem considerar que isso acontece. E vão trazer de exemplo uma frase, ou duas que vocês acham necessárias para responder a letra A. Na letra B, a forma criativa de transformar um fato do corriqueiro, do cotidiano, do dia a dia, em um texto interessante, criativo e reflexivo, nesse caso uma crônica. E na letra C, que momentos que a gente pode ilustrar de exemplo linguagem simples e coloquial, que é uma característica da crônica. A linguagem não é uma linguagem formal, de difícil compreensão. Geralmente é uma linguagem coloquial, porque é utilizada ali no cotidiano, no dia a dia. Ok, pessoal? Então vamos para mais esse exercício aí. A linguagem não é uma linguagem. 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Aproximar a resposta não precisa ser exatamente da forma como está aqui, mas mais ou menos isso já acertou. Então, qual que é o tema ou o assunto vinculado ao cotidiano na crônica que a gente lê? Diz lá, são centenas, talvez milhares, dos catadores de papel nessa megalópole. Então, o cronista aborda o contexto de vida e de trabalho dos carroceiros, dos catadores de lixo reciclável, num grande centro urbano. Quem respondeu mais ou menos isso, ok. Na letra B, a forma criativa de transformar um fato corriqueiro do cotidiano em um texto interessante, crítico, reflexivo. Então, quem respondeu mais ou menos assim, uma passagem que evidencia a criatividade do autor, deixando o texto belo e poético é, vi carroças líricas, políticas, filosóficas, cômicas, moralistas, anarquistas. Ilustrando ali as mensagens que as carroças trazem, certo? E na letra C, a linguagem simples e coloquial pode ser observada nas frases, por exemplo. Podem ter outros exemplos, né galera? Depende, para perto daqui, cinco reais. E haja força, leitor. Então, o cronista se dirige ao leitor como se estivesse conversando com ele. A gente tem ali a reprodução do tom coloquial, da fala espontânea, que é a típica da oralidade, certo? Ah, vamos para os testes agora. Questão 1. Vimos em aulas anteriores que as crônicas podem ser narrativas, jornalísticas, satíricas, filosóficas ou reflexivas, líricas, dentre outras. A que subgênero você classificaria as crônicas lidas hoje? Primeira alternativa, tratam-se de crônicas jornalísticas? Ou, segunda alternativa, tratam-se de crônicas filosóficas ou reflexivas? Então, mais um tempo para essa questão. Então, mais um tempo para essa questão. Então, acertou quem marcou a segunda alternativa. Tratam-se de crônicas filosóficas ou reflexivas. Lembrando que a crônica jornalista, ela capta uma notícia do jornal e a transforma num texto literário, numa crônica com mais palavras que são ali figuras de linguagem, palavras que são utilizadas para sensibilizar o leitor, que são mais características ali das crônicas, certo? Agora, vamos fazer um quiz. Então, vocês têm aqui um exercício de múltipla escolha. Bem objetivo também, né? Vamos ler mais uma crônica e identificar qual subgênero predomina. Apelo. Apelo. Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta. Bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma semana. O batom ainda no lenço. O prato na mesa por engano. A imagem de relance no espelho. Com os dias, senhora. O leite, primeira vez, coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos. A pilha de jornais ali no chão. Ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto. Até o canário ficou mudo. Não dar parte de fraco. Ah, senhora, fui beber com os amigos. Uma hora da noite, eles se iam. Ficava só. Sem o perdão de sua presença. Última luz na varanda. A todas as aflições do dia. Sentia falta da pequena briga pelo sal no tomate. Meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, senhora? As suas violetas, na janela. Não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa. Calço a meia furada. Que fim levou o sacarrolha? Nenhum de nós sabe. Sem a senhora. Conversar com os outros. Bocas raivosas mastigando. Venha para casa, senhora. Por favor. Dalton Trevisan. E agora, pessoal? Aqui, subgênero predomina nessa crônica de Dalton Trevisan. Então, pelo que a gente se lembra lá do subgênero, será que ela é uma crônica jornalística? Será que é uma crônica lírica, cômica ou satírica? Mais um tempo para vocês resolverem esse exercício. O que é uma crônica lírica, cômica ou satírica? O que é uma crônica lírica, cômica ou satírica? Então, acertou, pessoal. Quem conseguiu perceber que essa crônica, ela trata de sentimentos. Se ela trata de sentimentos, é uma crônica lírica. Muito bem. Agora, mais uma questão. Vejam lá a frase. Faz um mês que a senhora está longe de casa. Se ao invés de um fossem dois meses, como se conjugaria o verbo fazer? Alternativa A. Fazem dois meses? B. Faz dois meses? C. Fizeram dois meses? Ou D. Fez dois meses? Observações. O verbo fazer fica no singular quando se referir a tempo decorrido ou a fenômeno atmosférico. Então, só para a gente fazer uma retomada breve do verbo fazer. Eu não digo faz anos que eu estudo nessa escola. Eu digo, quer dizer, eu não digo fazem anos, né? Porque o normal das pessoas é pensar, bom, se são anos, é plural, eu vou dizer fazem anos que eu estudo aqui. Se está se referindo a tempo que já passou, o verbo fazer é uma exceção. Eu digo faz anos que eu estudo aqui e está correto, está no tempo presente. E quando eu vou fazer a substituição, como no caso que está sendo solicitado aqui, eu tenho que tomar cuidado. Se está pedindo tempo presente, eu não posso mudar ele para o passado. Então, de posse dessas informações, tentem responder a mais esse exercício. Se está pedindo tempo presente, eu não posso mudar ele para o passado. Então, olha lá, pessoal, acertou quem marcou um X na alternativa da letra B. Faz dois meses, tararararará, porque a gente está tendo aqui que o verbo fazer se refere a tempo decorrido. Então, ele fica no singular, certo, pessoal? Então, aqui estão as referências. Hoje a gente fez aqui uma retomada sobre crônicas. Retomamos aí que a crônica é um texto literário, né? Que capta ali uma situação diferente, uma situação inusitada, que chamou a atenção do observador, do cronista, da pessoa que vai escrever a crônica. E ele resolve transformar num texto literário essa situação que lhe chamou a atenção. Vemos também os verbos no presente do indicativo, do subjuntivo e do imperativo. Fizemos aí uma breve retomada e também do uso do verbo fazer. Então, muito obrigada pela participação de todos vocês. Espero que continuem aí dedicados, fazendo os exercícios. Não tem outra forma de aprender a não ser praticando, certo? Muita gratidão e fiquem em casa se puderem.